Bom dia, ótima sexta-feira e abençoado final de semana a todos nós na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, modelo para quem coloca a vida a serviço, ensina-me a servir. Dá-me o discernimento necessário para aprender que o significativo e divino é colocar a vida a serviço da vida. Senhor, tira de mim o orgulho que me impede de gastar a vida, sobretudo aos mais necessitados. Peço-lhe, Senhor, que me envies sobre mim o Espírito Santo. Ilumina a minha inteligência com a luz divina. Assim serei capaz de entender o quanto é salutar servir desinteressadamente aos meus semelhantes. Reveste-me com seu amor e com sua ternura. Faça-me cada vez mais parecido com o Senhor. Deste modo, não me envergonharei de lavar os pés de quem comigo convive. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém.